Ok, olha, hoje é aniversário do meu amigo Paulo Maratá, que realizou uma bonita vaquejada na cidade de Pedreiras, né, com a participação do Forró Sacó de outros grupos e tal. E nós vamos mostrar pra você como foi essa vaquejada lá, conversando com o Paulo Maratá, com o deputado Mauro Jorge, né. Foi legal, foi um ambiente gostoso, maravilhoso, muito boi caindo na arena, confira só. Vamos lá, parabéns Paulo Maratá. Em toda festa de embalo eu quero ver forró, eu vou dançar forró, eu vou me balançar, dançar agarradinho, curtinho. Olha onde nós estamos, em pleno Parque Maratá, no ápice realmente da vigésima primeira vaquejada, que anos e anos a fio vem sendo organizada por esse bravo Paulo Maratá. Como eu sempre digo, ó, oito anos prefeito da Trisideira do Rale, o que a Trisideira tem hoje, ó, Paulo Maratá deixou plantado, né. É, história bonita, muita pessoa, muito querida, muito estimada aqui nessa região e sem dúvida nenhuma faz uma festa linda, bonita, reunindo vaqueiro, peões. A festa linda do Parque Maratá para o Maranhão todo e através do nosso site e para o mundo, hein, Paulo. Hoje vamos ter a missa daqui a pouco, eu acho que tá chegando aí o sábado, que é o grande dia. Como é que você faz uma avaliação desse teu trabalho esse ano? Avaliação positiva. Graças a Deus, o Circuito Maranhense tá fazendo um grande trabalho. Nós implantamos com a certeza do fruto que ia ter. E o fruto está aí, o telespectador maranhense vendo aí o Maranhão hoje, representado através de vaqueiros de todos os estados do Brasil. Hoje nós temos aqui duplas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Sergipe, Piauí, Maranhão, enfim. Então hoje está sendo representada pessoas que se deslocaram para vir prestigiar o Circuito Maranhense. E hoje o que se acontece de melhor é a geração de emprego e renda para a região. Nós estamos implantando um evento dos maiores, em proporcionalidade, Zé Cirilo. É o maior circuito do Brasil, pelo valor. São 450 mil reais em prêmio em apenas 20 e poucos dias de festa. E hoje nós estamos aqui no Parque Maratá com a 21ª. E no outro final de semana já estaremos encerrando, já lá no Parque Rancho Alegre, em Lago da Pedra, com a premiação de 150 mil, onde iremos também entregar um carro e duas motos. Então, graças a Deus, Trisidera do Vale está de parabéns. Garapé Grande está de parabéns. E Lago da Pedra, pelo trabalho que nós avançamos. Porque nós, eu, Mauro Jorge e Breado, implantamos o Circuito Maranhense aqui no Maranhão. E graças a Deus, tem surtido efeito. Superar as expectativas, pela credibilidade que nós temos, pelas viagens que nós fazemos ao Brasil todo. Porque nós vamos lá, em todos os estados que eu falei, nós também vamos, mandamos vaqueiros para representar o Maranhão. Então, o Maranhão está de parabéns, porque é conhecido nacionalmente o Circuito Maranhense. Paulo, você tem um carinho muito especial pela Trisidera do Vale, que graças a Deus esse ano não teve enchente, né? Aqui é a minha terra. Eu, Trisidera, eu escolhi para mim, Trisidera para mim morar e para dela fazer uma cidade. E fiz, fiz uma cidade em apenas oito anos. Então, nada mais é do que o Parque Maratá estar no coração de Trisidera hoje. E eu não tenho desejo nenhum de vender, de passar para ninguém. O Parque Maratá é um bem de Trisidera do Vale hoje, porque eu escolhi para isso. Então, o Trisidera do Vale está de parabéns, porque, graças a Deus, nós escolhemos para ser Trisidera, para ser o Parque Maratá, para ser o Circuito Maranhense. E é por isso que nós estamos nesse momento aqui com o coração cheio de alegria, com a certeza de que iremos encerrar amanhã com chave de ouro, onde o Maranhense vai ter a oportunidade de ver as maiores vaquejadas do estado do Maranhão. Esse é Paulo Maratá, esse sabe das coisas. É aqui o deputado Mauro Jorge, que é parceiro nesse circuito que vai acontecer nesse final de semana próximo em Lago da Pedra. Está preparado para isso, Mauro Jorge? Com certeza. Lago da Pedra nós vamos fazer a grande final do Circuito Maranhense de Vaquejada, esse circuito que já é um dos maiores circuitos de vaquejada do Brasil em termos de premiação. E o Maranhão é que ganha com isso. Você tem uma ideia, Zé? A vaquejada hoje, ela talvez só perca para o futebol em termos de público. Nós somos hoje, existe uma geração de emprego fantástica hoje dentro desse município. Se gera aqui praticamente 800 mil empregos diretos e indiretos. Então é uma maneira de também fazer distribuição de renda, além de dar lazer a essa população, não só daqui de Trisidela, mas de toda a região e de vários estados brasileiros que se fazem aqui presente hoje no Parque Maratá. Você espera quantas mil pessoas nesse circuito lá? Olha, nós temos todos os anos a média de público que frequenta nos três dias de festa um parque desse, geralmente varia entre 60 a 80 mil pessoas. Então é um público que vem de toda a região, são vários municípios que participam desse evento. Portanto, é um evento de grande porte, é um evento que destaca o nome do estado do Maranhão, que eleva o turismo e que mostra e traz aqui a cultura e o lazer do esporte nordestino, que é a vaquejada. Mauro e Jorge, para levantar só uma perguntinha. A circulação de vai e vem de pessoa nesses três dias, tu tem uma média aproximada? 50 mil pessoas vão circular pelo Parque Maratá durante os três dias de festa onde estamos aqui nesse local. Porque aqui é visitado, nós temos em todos os parques, mas aqui, por exemplo, nós hoje temos a Polícia Militar do estado do Maranhão, com mais de 50 homens trabalhando aqui para a segurança das pessoas. Nós temos dentro do Parque Maratá mais de 100 homens trabalhando também para a segurança das pessoas. Então, por isso que o Parque Maratá é visitado por mais de 50 mil pessoas. É o que nós estamos esperando, mas já deu para se ver que eu acho que vai superar o número que eu estou divulgando. Mas, graças a Deus, vale a tudo certo. Paulo Maratá, sem dúvida nenhuma, um nome forte aqui na Trisideira do Vale, um homem que é útil à sociedade, como eu já falei, e faz uma festa linda, bonita e maravilhosa. É assim que a gente quer. Estaremos proximamente em outro circuito do Maranhão, onde ele e o Mauro Jorge participam e dão força, como ele bem falou, nessa geração de emprego, empregando pessoas, as pessoas que procuram durante esses dias, ganhar o seu dinheirinho a mais, nessa política social que vigora no país. É isso que a gente quer. Mais uma coisa para acrescentar, Paulo? Olha, eu só queria dizer, para você ter uma ideia, já há oito dias atrás, que está todo lotado, todos os hotéis e motéis da cidade de Trisideira, os restaurantes, todos já comprometidos hoje para trabalhar, mais de 1.500 empregos aqui em Trisideira e Pedreiras. Quer dizer, isso para a região é bom demais. É por isso que a gente fica feliz em fazer bem ao próximo. Quem faz bem ao próximo merece ser feliz. E nós estamos felizes com isso. Lembra aquela frase? Esse é o cara, viu? E nós estamos felizes com isso.